artesanato na rede chegando com mais uma aula pra vocês gente hoje é dia de true colors e olha que presentaço na paula alves aqui com essa proposta maravilhosa explica um pouquinho dessa peça pra mim nessa peça a gente trabalhou aqui as goma lacas coloridas né e um envelhecimento sobre a goma laca mas ela fica aparente embaixo e trabalhamos extensões um estêncil deslocada e com preto e branco e a gente tem esse efeito bem bonito muito rápido ela disse que é rápido então bora conferir essa aula a tolouca vai aprender essa aula com você bora lá hoje a gente vai trabalhar uma peça envelhecida então nós vamos trabalhar também a goma laca colorida mostrar pra vocês que além dela dá 30 por cento de cor na madeira eu posso também usá-la como fundo e deixá-la aparente andréia colores arrasando ainda né então vamos trabalhar o coração cada lado de uma cor eu vou colocar minha régua aqui vou dividir ele ao meio e dividir o coração vou dividir o coração e vai ser uma parte azul uma parte tabaco lembrando que desta proposta você pode fazer fazer outras aulas bolas aí ou caixas né isso hoje vai trabalhar com alguma laca tabaco eu vou só fixar aqui um fitinho crepe para ela não vazar para outro lado sempre que fixar dá uma apertadinha ou uma lixadinha para que o produto não vaze por baixo dela tá dicas de ana paula mas eu vou pegar direto dentro do frasco eu venho com o pincel de cerdas duras e vou fazer todo o tingimento aqui da minha peça vocês podem aplicar assim como pode aplicar girando para não deixar marca o mdf vai absorver rapidamente esse produto porque ele é base de álcool então posso aplicar girando ou puxando ele e em pinceladas alongadas poderia passar com rolinho também não posso por ser a base de álcool não pode ele vai corroer o rolinho cada rolinho que eu usar vou perder vai perder tá tá mas pode aplicar com estopa se quiser né os meninos aí que adoram trabalhar com estopa tem até um cheirinho mesmo ela tem cheiro de álcool é base álcool ela é com uma laca colorida ela tem a mesma base da goma laca incolor só que ela é tingida então ela já me propicia 30% de cor na madeira por exemplo se eu fosse pintar de marrom aqui eu já tenho 30% da cor aqui e a minha peça selada com potência de goma laca que belo trabalho da true colors não fica lindo né olha tá quase sempre já vai se vai olhando rapidinho secando mesmo não esquecer sempre de lavar o meu o pincel no solvente de álcool tá tá lava limpa que eu vou tirar a fita vou invertê-la rápido assim não preciso nem secar porque ela evapora bem depressa nossa gente secou muito rápido vou fixar de novo e vou trabalhar agora com alguma laca azul outro pincel também vou pegar aqui dentro ai que azul bonito e a gente vai pincelando aqui ó posso fazer girando como posso fazer puxando eu vou aproveitar a cor do fundo para fazer um leve envelhecimento mas essas cores ainda vão predominar por baixo mas eu poderia fazer cobertura de tinta sobre ela tá deixa eu ver aqui minha fitinha já tá saindo já vamos tirá-la a gente já tá na beiradinha é não precisa mais vendo o MDF vai absorvendo ela e fazendo aquela película protetora um cheirinho bom um cheirinho gostoso nada de cheiro forte né eu posso também usar a goma laca Andréa sobre a tinta por exemplo eu trabalhei ela aqui embaixo em azul pintei de azul e quero dar um brilho intenso eu trabalho a goma laca por cima tá então ela pode ser por baixo ou por cima ok nessa etapa eu dou uma secadinha bem rápida e lixo na verdade uma lixadinha bem suave bem suave e agora a gente vai trabalhar com os envelhecedores eu vou trabalhar dois tons de envelhecedor vou trabalhar vermelho málaga e azul índico bem pouquinho também deixa eu pegar uma bandeja pega lá um pouquinho de cada produto é bem pouquinho vamos trabalhar de esponja esponja seca agora você vai trabalhar com a esponjinha com a esponjinha vou fazer o envelhecimento com a esponjinha vocês vão ver que é bem pouquinho vou trabalhar com o lado macio pegar um pouquinho do vermelho málaga e vou puxar nas beiradas deixa entrar um pouquinho em alguns lugares tá vou virar ao contrário aqui puxar de baixo pra cima bem suave deixa essas manchinhas ficarem assim fica lindo vou usar o outro lado da esponja não preciso nem trocar esponja vou pegar aqui o meu azul índigo que é um envelhecedor também colorido e vou fazer o mesmo processo desse lado tá posso virar se não sentir firmeza firmeza vira ao contrário olha se ela invadir um pouquinho o outro lado também não fica ruim olha eu posso vir aqui dá uma leve puxada aqui ele vai ficar mais forte olha muito legal pra fechar toda essa cor e queimar um pouquinho esse azul que ficou forte eu posso trabalhar aqui meu betume tabaco tá meu betume betume mogno desculpe trabalhando com betume mogno com o mesmo lado da esponja que eu usei o málaga eu vou pôr um pouquinho do betume aqui e vou puxar ele bem pouquinho tá bem pouquinho eu vou vir aqui e queimar um pouquinho mais essa tonalidade então eu vou ter um marronzinho aqui ó em cima de tudo que eu apliquei posso pegar bem na quina da esponja bem na quina mais um pouquinho do betume e eu vou trabalhar com ele vou até virar assim pra ficar mais fácil bem de quina a esponja ó marcando o meio do meu coração ele vai fazer uma sombra e dividir os dois lados que legal então aqui nessa etapa a gente seca e eu vou subir já com o estêncil trazendo um pouquinho de claridade na peça bacana agora com a ajuda da tinta branco neve eu vou trabalhar um estêncil de estamparia um estêncil de estamparia na volta do meu coração bem suave opa quero aprender isso aí hein eu vou pegar um pouquinho de tinta branca bem pouquinho eu vou também aqui dar uma descarregada e vou trabalhar bem suave aqui eu não vou preencher todo o estêncil eu vou fazer bem suave em alguns lugares bem suave um pedaço aqui outro pedaço ali e a gente vai tendo esse resultado bem falhado mesmo aí eu preciso continuar então eu procuro o desenho encaixo novamente no desenho e continuo pra cá agora eu vou passar pro outro lado olha vou posicionar aqui de novo lá em cima no desenho anterior eu venho posiciono no desenho anterior e continuo preenchendo pro lado de lá pego mais um pouquinho de tinta quando eu sentir que tá seco pego um pouquinho de tinta é bem pouquinho mesmo é muito pouquinho é bem esfumaçado vou trabalhando toda essa borda olha volto mais pro cantinho sempre encaixando ele direitinho encaixando o estêncil é muito versátil né ele te dá uma possibilidade de trabalho sem contar que o custo é bem baixo muito né dá pra brincar bastante com as cores não e aí a gente tem a True Colors que tem um produto que você usa um tiquinho um pingo um pingo mesmo gente e o negócio já resolve já resolve uma empresa que pensa no artesão 100% só poderia ser assim né com certeza porque sabe que a gente precisa economizar que a gente precisa de qualidade e a True Color sabe de tudo isso então olha aqui eu tenho um fechamento perfeito da minha peça gente sensacional com o mesmo pincel eu nem vou trocar o pincel eu vou trabalhar agora com o estêncil de texto tá eu vou posicionar esse estêncil e vou trabalhar agora com a cor preta a gente vai trabalhar esse estêncil em sombra deslocada então eu vou fazer o preto no fundo e jogar pro lado com o branco fica muito bonito isso aqui é a outra bandejinha consegue eu fazer aqui já bem pouquinho gente é tudo pouquinho mesmo então vamos lá trabalhar preenchendo o preto vou fechar bem esse preto vou levantar pra vocês verem tá ele vai ser uma sombra como eu tinha um pouquinho de branco no pincel ele ficou meio cinza um grafite né um grafite um fundo escuro não tem problema ele não precisa estar tão escuro ele só precisa ser uma sombra então a sombra pode ser preta pode ser marrom pode ser um cinza pode ser um chumbo um cinza chumbo na nossa linha ele chama grafite tá que é esse cinza fechado e aqui eu tenho todinho já com a ajuda de um paninho a gente limpa bem esse pincel pega um paninho dou uma torcidinha nele aqui ó só pra tirar o excesso do preto e vou voltar com o meu branco eu gosto sempre de pegar da tampa que eu controlo o que eu tô pegando tá então o que que eu vou fazer aqui reposiciono o estêncil bem certinho sobre o preto jogo um pouquinho pra direita e um pouquinho pra cima percebe que já dá pra ver o deslocamento tá e esse deslocamento que vai ser a minha sombra que legal e agora eu venho com o branco o branco agora precisa fechar então eu vou carregar vou fazendo batidinhas o ideal é que a gente faça sempre duas vezes o branco duas vezes? duas vezes passa, seca e passa novamente o que que eu sempre digo olha até eu chegar lá embaixo como a gente tá usando pouca tinta ela já vai tá seca verdade não há nem a necessidade de acelerar com o secador tá ó eu vou pegando aqui vou preenchendo eu tô trabalhando com um pincelzinho gordinho que preenche rapidinho olha só eu vou voltar lá em cima pra você ver André olha já tá seco ele já recebe uma nova carga olha olha como ele vai fechando tá ele já vai recebendo essa nova carga então quando eu acabar eu já acabo ele de uma vez claro que se você gosta daquele branco bem fechadinho passa passa seca passa de novo passa de novo pode secar sobre o extenso você só não pode pôr muito calor sobre o extenso pra que ele não deforme né então cuidado aí meninas com soprador térmico né é o soprador é mais forte né cuidado com soprador térmico por um secador de cabelo a gente ainda tem ali ele mais tem controle da temperatura tem controle né o soprador já é bem quente é quente mesmo aqui ó a gente vai finalizando uma peça rápida de fazer com essas frases motivacionais que estão muito em alta verdade aqui a minha tá em inglês mas a gente sabe que aqui ela diz que tudo é possível quando você acredita é isso todas as coisas são possíveis basta acreditar né frase linda que a gente tem que acreditar todos os dias mesmo e aqui eu tenho meu extenso prontinho gente uma peça rápida presta atenção que trabalho lindo maravilhoso que lindo né perfeito você viu que a aula sensacional e realmente rápida dá pra você fazer aí ó várias propostas né Ana Paula isso mesmo variar as cores variar as frases e presentear a família e os amigos True Colors arrasando e aí pra você ficar por dentro de todas as novidades não esqueça de se inscrever nos canais ficar de olho nas nossas redes sociais que lógico que essa moça aqui volta com muito mais aula pra gente né com certeza logo logo eba gostou desse vídeo aperte o botão do gostei e se inscreva no canal clique no sininho para ser avisado de novos vídeos acesse também nosso site www.artesanatonarede.com.br